Agora a estrutura de repetição que a gente vai ver é o for. O for funciona da mesma maneira que o while, então ele vai verificar a condição no início e depois ele vai executar o código. E ele é recomendado para casos em que a gente sabe quantas vezes o código vai ser repetido. Então no caso do while você precisa de uma condição verdadeira ou falsa. E aqui você não precisa disso, você precisa saber numericamente quantas vezes isso vai acontecer. O exemplo que a gente está usando da cafeteria, na verdade o melhor cenário seria o for. E aí eu adaptei o while para funcionar, para a gente mostrar nos exemplos. Mas o melhor operador seria o for. Então vamos ver como que ele funciona. Então como eu disse, você precisa saber a quantidade de vezes que você quer repetir. E para declarar ele, como eu já disse anteriormente, ele é preparado para isso. Então ele já tem um índex meio que embutido, vamos dizer assim. E a gente precisa fazer três declarações logo no início. Então primeiro a gente inicializa, depois a gente faz a condição e depois a gente incrementa. Então aquele contador que a gente adicionou manualmente, dentro do while a gente teve que declarar antes, a gente não precisa, a gente já está declarando tudo junto aqui. Então vamos ver na prática como que isso funciona. Então vou voltar aqui para a raiz do meu projeto. Vamos criar o nosso projetinho for. Então de novo, .NET new console for. Beleza. Criou aqui. Bonitinho. Então de novo, comparando com o while. Então aqui eu vou manter o contador, porque a gente vai usar ele para o final. Então você pode usar ele ou não. A estrutura do for. Se a gente usar aqui os snippets, ele já vai trazer prontinho para a gente. Normalmente se usa i de index, mas você pode escrever, pode ser outra variável, pode ser o que você quiser. Eu vou manter o i aqui só para a gente usar o padrão. Length seria o tamanho, né? Então aqui eu vou substituir pela minha variável de quantidade de cafés. Beleza. E aqui eu posso copiar o conteúdo do nosso while. E eu vou copiar também esse daqui, o nosso contador. Só que ao invés de eu colocar mais, mais, eu posso colocar que ele é igual a i. Vamos tirar o código do while daqui. Então vamos ver que código está fazendo, né? Então aqui eu estou pegando, estou lendo o input para a gente saber quantos cafés são necessários. Aqui eu estou inicializando a minha variável. Aqui eu preciso substituir o cafés preparados por i. Aqui eu estou externalizando essa variável, porque ela está só dentro do escopo do for. Como eu preciso usar ela depois, eu preciso jogar ela para uma outra variável para ser usada mais tarde. Se eu não precisasse disso, eu não precisaria nem declarar essa variável. E aqui eu estou colocando a quantidade de cafés preparados. Bom, então vamos rodar aqui novamente para a gente ver o código funcionando. Vamos dizer que a gente precisa de três cafés. E opa, ele fez a mesma coisa que tinha acontecido anteriormente. Porque o nosso índice, ele é incrementado só no final. Então, para a gente corrigir isso, o que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui, mudar o nosso contador. E a gente vai dizer que a quantidade de cafés preparados é o i mais 1. Então, cuidado, não incrementem. Deixa eu mostrar aqui dessa maneira. Senão, vocês vão estar quebrando o for. A cada loop aqui, ele vai incrementar duas vezes. Então, eu não estou alterando a variável i. Eu estou alterando o cafés preparados, dizendo que é i mais 1. E aqui, deixa eu voltar novamente para cafés preparados. Então, vamos rodar. .net run. Precisamos de três cafés. Agora sim, a gente preparou um, dois e três cafés. E temos três devs felizes.